Estão ansiosos pela prova do ETE PE 2020? Eu sou o professor Marco Stoge do canal Matemática Bizoes MT e estou aqui para lhe ajudar. Então vamos resolver as questões do ETE PE 2020 com dicas de matemática aí e vou estar ajudando vocês a ingressar dentro de uma escola técnica. Então vamos para o vídeo aí para vocês aí para não estar perdendo muito tempo, tá? Então vamos estudar. Vamos lá. Um terreno, as margens da BR-101 Norte próximo ao município de Goiânia com formato retangular então ele já falou para mim aqui na questão que ele tem um formato retangular. Então se é um formato retangular então vamos desenhar aqui um retângulo. Não vai ficar muito perfeito não, mas dá para entender que é um retângulo, tá? Por que eu sei que é um retângulo? Porque tem um lado maior do que o outro. Esse lado aqui é maior do que esse. As quadradas são lados iguais, beleza? Vamos lá. Com 85 metros de comprimento então o comprimento é isso aqui então daqui para cá eu tenho 85 metros, certo? E 35 de largura. Então aqui, ó, eu tenho 35 metros também de largura. Ele tem 85 por 35. O que ele quer na questão? Ele diz que será construída e instalada uma fábrica de vidros planos. A prefeitura fez a doação do terreno aumentando 6 metros no lado maior, 6 metros aqui e 4 metros aqui. Só que tem um detalhe aqui, tá? Se eu botar aqui 6 e colocar aqui 4 aqui eu vou perder minha questão, me lasquei. Então faz atenção no que ele quer na questão. Em quantos metros quadrados aumentará a área desse terreno? Então significa dizer o seguinte se eu fizesse a questão colocando aqui o 6 e o 4 aqui eu perdi a questão na hora. Então eu não posso fazer isso aqui. O que eu vou ter que fazer, professor? Vou multiplicar normal. 85 vezes 35. Quando eu multiplico fica 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40 com 2? 42. 3 vezes 5? 15. Vai 1. 3 vezes 8, 24. Mais 1? 25. Aqui eu vou botar 5, 7, 9, 2. Vou guardar esse treco aqui e vou para a situação seguinte. Qual é a situação seguinte? Ele falou que se eu aumentar aqui fica quanto aqui? 85 com mais 6. Vai ficar 91. 91. E se eu aumentar 85 aqui, se eu aumentar 4 aqui fica 39. Então vamos fazer a nova multiplicação. No caso seria a nova área. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 9, 81. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 9 dá 27. Então aqui vai ficar 9, 4, 15. Vai 1, 3. Então aqui a 9 e a velha. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que subtrair um pela outra. O que ele quer? Ele quer saber quanto aumentará. Então vai ser 3, 5, 4, 9. Menos. Menos aqui. 2, 9, 7, 5. 5 para 9 dá 4. 7 para 14 vai dar 7. Vai 1 para cá. 10 para 15 vai dar 5. Vai 1 para cá. 3 para 3 vai dar 0. Resposta 574 metros a mais. Certo? A mais. Então essa questão ela vai aumentar. Ele vai perguntar aqui quanto aumentou. Resumindo a questão. A área que ele me deu. Ele me deu uma dimensão. 85 por 85. Multipliquei as duas. Deu 2, 975. Depois ele falou que se eu aumentar 6 de um lado e 4 do outro. Se eu botasse aqui o 6 e o 4 aqui de cara. Eu perderia a minha questão. Eu ia me lascar. Então não posso fazer isso. Então resolve normal. Depois você faz o segundo cálculo. Que é a segunda área. Deu isso aqui. Depois ele faz a maior. Menos a menor. Que deu 5, 7, 4 metros. Escreve o que ele falou aqui. Quantos metros quadrados aumentará a área desse terreno. Então se o terreno era esse tamanho. Ele aumentou para esse. Então ele aumentou quanto aqui para cá. Ele aumentou 5,74 metros. Melhor 5,74 metros a mais. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 2. Está gostando pessoal? Deixa o like aí no final do vídeo. Se inscreve no canal. Para estar recebendo notificações de novos vídeos. Que podem ser lançados no canal. E também compartilhar com os amigos de vocês também. Tá bom? Porque só assim o pessoal também vai estar dando ajudando. Também o canal também. E as pessoas também vão estar conseguindo aprender. Também igual a você também. Que está precisando aí. Desse vídeo. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão. 2 aqui diz assim. ETP 2020. Marque a alternativa que indica o valor possível para X. Pessoal cuidado com essa questão. Eu tenho a casca de banana aqui com vocês. Então cuidado, cuidado, cuidado. Então vamos lá para essa questão aqui. Ela fala assim. Ele diz que. Presta bem atenção. Se eu pegar esse pedacinho aqui. E juntar com esse aqui. Com esse pedacinho aqui. Daí essa meia lua aqui. Eu tenho 180 graus. Se eu girar tudo. 360 graus. Beleza? Até aí. Então o que acontece aqui? Se eu observar direitinho. Esse lado aqui. É esse lado aqui. É esse aqui. Certo? E não esse. Esse daqui seria esse pedacinho aqui. Se eu fizesse esse igual a esse. Eu perderia a questão na hora. Então cuidado com esse tipo de questão. Eu tenho que fazer como? Eu sei que somando esse pedaço com esse aqui. Ele tem que dar quantos graus? 180 graus. Como eu coloquei aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Vou pegar o 3X. Menos 50. Certo? Mais esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é quem? Não é 2X? Então mais 2X. A soma dos dois pedacinhos. Esse pedaço aqui com esse. Ele não pode ultrapassar quantos graus? 180 graus. Beleza? Então vamos lá. 3X com 2X vai dar 5X. Mesmo com mesmo. Número com número. 180. Que ele é menos 50. Passa para lá. Mais 50. Certo? 5X aqui. 180 com 50. Dá 230. X é igual a 230. Dividido por 5. Certo? Aqui eu tenho. 23 dividido por 5. Vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20. Para 23 só vão 3. E aqui vai dar 6. Certo? 46. Então eu posso falar para vocês que. Mais alternativa que indica o valor possível de X. Então a alternativa que estava aqui eu tirei. Porque estava já marcado. Estou fazendo o cálculo. Então a resposta que deu o valor de X é quem? X é igual a 46. O que? Graus. E aqui, ó. Finalizou a questão. Certo? Cuidado, tá pessoal? Então está fazendo esse aqui igual a esse aqui. Esse aqui seria igual a esse aqui. E esse daqui igual a esse. Mas esse mais esse tem que dar quantos de 30 graus? Tá? Questão bem básica aí de geometria, tá? Bem básica aí com ângulos aí. Que pode ajudar vocês aí. Não está errando aí na prova do ETE. Compartilha com os amigos de vocês. Pessoal, deixa o like aí no final do vídeo, tá? Se Deus quiser aí. O próximo vídeo aí vem ver com mais coisas para vocês aí também. Tá bom? Fui mesmo. Tchau.